Vamos ver o que eu favoritei nesse mês de fevereiro? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os meus favoritos do mês Fiz no mês de janeiro, vocês gostaram bastante, até encomendaram aí uma nova categoria Então se você quiser encomendar outra categoria é só comentar aqui e já começa esse vídeo deixando seu joinha No final deixa aquele belíssimo comentário e aproveita pra se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal Bom, vamos começar pra não ficar um vídeo do tamanho do universo e eu espero muito que vocês gostem A primeira categoria é livro, meu livro favorito de fevereiro foi Um Amor para a Lady Johanna da Julie Gerwood Johanna na verdade Eu amei a narrativa, eu amei a trama, eu amei os personagens, me arrependi de não ter começado essa leitura antes Nesse livro a gente vai conhecer a história da Johanna No livro ela descobre que o marido dela morreu e ela só tem 16 anos e tá casada há 3 anos Ela descobre que esse marido dela morreu e ela se vê livre de um casamento que ela nunca quis, que ela foi obrigada a ter Mas esse estar livre dela não dura muito tempo porque o irmão dela arranja um segundo casamento pra Johanna E ela vai mesmo que descontente com a situação, mas ela sabe que ela precisa desse casamento Porque ela guarda alguns segredos da corte e o rei a quer muito debaixo da asa dela Então quando o irmão dela encontra pra ela um casamento na Escócia, uma terra que está em guerra com a Inglaterra Ela não vê outra possibilidade que não ir E aí a gente vai ver como é que a trama vai se desenvolver Porque ela vai começar a se apaixonar por esse novo marido dela Que é um cara completamente diferente do primeiro marido com princípios totalmente diferentes Ela sofreu muito de abuso, de violência doméstica E ela tá vivendo pela primeira vez em comunidade com uma família E ela é uma personagem muito intensa Ela é jovem, mas ela amadureceu muito rápido Então a forma como ela entende as coisas e como ela leva as coisas pra vida dela É muito intensa e a forma como a gente acompanha isso também E mesmo quando traz uma trama tão pesada e tão forte quanto as coisas que acontecem com a Johanna Ele também traz um fundo de comédia A gente também tem essa pegada do romance de forma assim bem forte Então foi uma leitura que me causou diversas sensações E por isso eu escolhi como o melhor livro de fevereiro Talvez isso também tenha acontecido porque eu ainda não acabei persuasão Mas persuasão poderia estar aqui O melhor filme de fevereiro foi definitivamente A Favorita Eu assisti no cinema, foi um dos indicados ao Oscar E eu amei Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma jovem aficionada pela história da Inglaterra Especialmente relacionado à monarquia E nesse filme a gente vai conhecer a história da rainha Anne E a rainha está sendo disputada por duas damas de companhia Só que é num sentido mais carnal e sensual essa disputa aí E obviamente que essa disputa dessas duas damas de companhia Acontece porque elas querem favores, né? É mais política do que realmente sentimental Enquanto a rainha é uma mulher que ela necessita muito da opinião das pessoas Que ela não é segura de si E que ela se apoia nessa base de amor que essas duas mulheres têm para com ela Mas que na verdade não é um amor genuíno Porque elas fingem muito para a rainha a fim de terem favores Então foi muito incrível A fotografia é linda As personagens elas são sensacionais Assim, a atuação é divina A rainha inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz, né? A Olivia Gente, foi absurdamente maravilhoso Eu indico muito que vocês assistam porque é muito bom A terceira categoria é série E gente, vai ser difícil colocar muitas séries aqui ao longo do ano Porque eu não sou uma pessoa de muitas séries Mas nesse mês de fevereiro A rainha do Palavras Radioativas apertou a minha mente Que ela queria que a gente assistisse Jane the Virgin The Virgin Jane the Virgin Acho que é assim que fala Jane a Virgem E é uma série que tem na Netflix Eu não tô louca, tem três temporadas na Netflix E ela tem uma pegada muito de novela mexicana Com aquele narrador que tá contando as coisas que vão acontecer E nessa série a gente vai conhecer a história da Jane Ela guarda a virgindade dela como se fosse Sabe, é a vida dela, a virgindade dela Por conta de uns ensinamentos da avó dela E aí um dia ela vai na ginecologista E ela é inseminada artificialmente Meio que sem querer E aí ela fica meio surtada Porque ela se descobre grávida Mas ela nunca transou, né? Ela fica sem entender muito bem o que tá acontecendo E aí a trama começa a se desenvolver Porque ela vai descobrir quem é o pai da criança Ela vai descobrir que trabalhava pra ele Que já ficou com ele alguns anos atrás Ela tem um noivo Então tem esse triângulo amoroso do noivo com o pai da criança Porque ela começa a gostar do pai da criança E a gente vai vendo a trama se desenvolver ali O mais interessante é que é muito novela mexicana mesmo Porque é aquilo que o destino, gente, conhece todo mundo Todo mundo tem um contato Sempre vai acontecer uma tragédia Sempre vai dar uma merda Sabe, vai morrer gente loucamente E é de uma forma muito cômica Ao mesmo tempo tem que trazer algumas questões sociais realmente muito fortes Alguns embates muito interessantes Também tem essa pegada mais cômica da série De como as coisas acontecem, sabe? Então eu tô adorando Eu indico muito também Assim, é uma série bem divertida São episódios de 40 minutos, 50 minutos Mas que passam super rápido Porque a forma como a trama é narrada É assim, muito dinâmica O próximo tópico é beleza E pra esse tópico eu escolhi, gente Esse corretivo aqui da Natura Aquarela Que eu até já tenho um novo Eu não sei quantos potes de corretivo eu já gastei Eu tô com um pela metade que tá na minha necessaire Mas já comprei um novo Eu amo esse corretivo pro dia a dia A minha cor é a Claro 24 Fica muito natural Eu tô numa fase de não usar muita base Hoje eu tô de base Mas eu tô numa fase Tudo bom Eu tô numa fase de não usar muita base E esse corretivo ele cumpre super o papel A maioria dos vídeos que eu tô gravando aqui É sem base E esse corretivo assim É muito bom Não é aquele corretivo Que vai tapar toda a sua olheira E que vai te deixar com a cara assim De bonequinha Mas é aquele corretivo que ele vai te dar um up do rosto Sabe? Que ele vai disfarçar bastante suas olheiras E que não vai ser aquela coisa que cobre muito Assim, é uma coisa que a pessoa te olha Ela sabe que tem alguma coisa Mas não é aquela coisa pesada no seu rosto Então eu indico bastante Pra quem curte esse tipo de maquiagem Esse corretivo aqui da Natura Aquarela E a próxima categoria é cuidados E eu escolhi uma esponja, gente Que é essa daqui da Oceane É pra lavar o rosto Ela tem aqui esses... Tipo uns dentinhos, sabe? E aí aqui dentro Ela tem uma esponja Que essa esponja É que você coloca o sabão, sabe? E aí ela Esponja aqui em cima Bem explicado, né? Eu tendo a colocar Tipo, o sabão aqui E aí eu já venho Molho ela Coloco o sabão aqui em cima Ela absorve o sabão E daí eu venho e passo aqui no rosto E ela vai soltando a espuma Limpa muito Às vezes eu tô com preguiça de tirar a maquiagem Eu entro no banho já com a maquiagem Coloco o sabonete nela Passa no rosto E ela já tira automaticamente toda a maquiagem Depois eu só passo ali Uma água micelar Ou alguma coisa desse gênero Pra, né? Ter consciência de que limpou tudo Mas eu indico muito mesmo Eu recebi da loja isso lá em casa Eles têm perfil no Instagram Vou deixar aqui embaixo Pra vocês conhecerem Não sei se eles ainda têm Dessa esponjinha aqui Mas eu indico que vocês procurem Porque ela realmente é muito boa A próxima categoria é canal no YouTube E eu conheci recentemente esse canal Que é o da Caroline Tens Ela é uma garota que estuda moda Ela tem uma vida bem diferente do meu padrão de vida Mas eu gostei muito da forma como ela produz conteúdo Eu tenho uma coisa assim De que eu sou muito visual Então eu gosto de coisas bonitas Porque coisas bonitas me inspiram a criar conteúdo Então eu gosto muito da forma como ela grava os vídeos dela Como ela edita Como ela fala Ela faz uma coisa que te traz uma pazinha Eu gosto muito de assistir esse tipo de coisa Porque me inspira bastante Além disso, ela tem um conteúdo mais focado Pra organização pessoal Pra lifestyle Que é realmente o que eu gosto de acompanhar no YouTube Então eu indico bastante esse canal dela pra vocês A próxima categoria é blog E gente, de blog Eu não acompanhei nenhum Porque malmente estão atualizando Segui acompanhando Chata de Galocha Que eu já comentei na semana passada Então eu não queria colocar ele de novo Mas assim Não acompanhei nenhum outro blog Porque a galera realmente não tá atualizando O que parte do meu coração Porque eu amo ler blogs Inclusive se você tiver dicas de blogs Assim, mais lifestyle Ou coisas desse gênero Comenta aqui Porque eu vou adorar dar uma olhadinha E a última categoria Que eu esqueci de mencionar No último vídeo É música Eu não sei como é que eu esqueci Porque eu sou uma pessoa que vive a base de música E a música desse mês de fevereiro Pra mim foi Promises Do Calvin Harris Com o Sam Smith E é absurdamente maravilhosa Eu amo Eu amo o Sam Smith no geral Tipo, eu acho que A voz dele é uma coisa Sobre-humana, sabe? Tipo, mano Não precisa de mais nada Eu só preciso da voz dele E tudo fica incrível E nessa batida do Calvin Que é um dos meus DJs favoritos Ficou bem bacana E eu indico muito que vocês escutem Vou deixar o link pro Spotify Aqui no box de informações E é isso Esses foram os meus favoritos de fevereiro Eu quero saber de você Já conhece algumas das coisas Que eu mencionei aqui? Ficou curioso? O que você achou? Vamos papiar aqui nos comentários Lembrando que se você curtiu esse vídeo Deixa o joinha E se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau Tchau